Gente, eu já vim aqui com esse penteado, vim mesmo, com a carica coragem, com essa franjinha aqui, meu baby hair aqui, ó. Que eu não ligo, tá? Eu gostei e é o que vale. Gente, eu vim aqui com esse penteado aqui pra falar pra vocês que eu vim trazer 10 penteados e nesse VEDA não podia faltar 10 penteados, a gente não podia. E eu vim trazer pra vocês 10 penteados e esse aqui tá incluído nele, né? E eu quero que vocês fiquem com os 10 penteados que eu trouxe pra vocês, eu espero que vocês gostem, usem, se usarem, me marquem, tá? Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteadinhos que eu mostrei, tá bom? É isso, fiquem com os penteados agora. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Lá no Instagram, me marquem as fotinhas de vocês com esses penteados. Um beijo e tchau!